Quem nos recebe no portão é o idealizador do projeto. Senhor Hernani, como começou esse projeto, Visão Águia, que vocês implantaram aqui em Benevich? Dinan, esse projeto começou na iniciativa em 2008 com a minha família. Nós sentimos que no município precisava de um projeto que resgatasse crianças, adolescentes, das drogas, pessoas que estão aí, e muitas vezes a gente vê nos noticiários, adolescentes em situação de risco, e não se fazia nada, então a gente cobra muito do governo, a gente cobra muito das autoridades, mas a sociedade em si não faz nada. Para as aulas de boxe, são 40 crianças e adolescentes inscritos, na faixa dos 8 aos 17 anos, moradores dos bairros das Flores Santos Dumont e Madre Teresa, em Benevich. Onde a violência alcança índices absurdos. Os instrutores são todos voluntários, como o ex-policial militar Eugênio Ferreira. O subtenente da PM lutou por mais de 30 anos na repressão ao crime, e depois de aposentado, resolveu promover a inclusão social como alternativa para resgatar vidas. A satisfação própria é a gente poder estar resgatando pessoas que poderiam estar na marginalidade. Mesmo com dificuldade, sem ter o apoio que nós devemos ter, mas nós estamos indo buscar, nós estamos fazendo a nossa parte. Leonardo tem 17 anos e integra uma turma de 20 jovens que estão aprendendo a lutar. Ele treina já pensando em ensinar o esporte a outros jovens. No tatame, os garotos aprendem, além dos golpes, o respeito ao ser humano. Com esforço, não ganhamos nada para estar aqui, damos aula de graça, só por amor a essas crianças que estão aqui e amizade. Lições que despertam o interesse pela música também são muitas por aqui. O projeto Visão Águia, criado em 2008, cresceu com o apoio da Igreja Manaim e hoje já atende crianças e adolescentes de 80 famílias aqui de Benevides. As atividades são garantidas com esforço pessoal e doações de voluntários da comunidade. Fernando Parente é o responsável pela Igreja Manaim de Benevides e também participa das atividades com os adolescentes. Por ceder o espaço da igreja ao projeto social, chega a receber críticas de algumas pessoas. Apesar de tudo, é muito valoroso, é muito gratificante. Eu fico muito feliz e sinto assim que nós estamos fazendo um pouquinho do que Deus quer que nós estejamos fazendo. No salão de celebração dos cultos, aulas de balé, dança ministerial e contemporânea. Amanda agora repassa o que aprendeu aqui mesmo no projeto. Eu comecei aqui e eu estou começando a repassar para as meninas, que são as menores, tem as menores e a turma para as maiores. Então eu faço uma agregação de idades e a partir delas, elas vão começar a ensinar também aqui. Além de envolver as crianças, afasta os adolescentes dos perigos da rua e agrega famílias carentes sem assistência de programas sociais do governo. Apesar do sacrifício que a gente tem enfrentado aqui, questão do dia a dia, porque algumas pessoas aqui são voluntárias, realmente vem com o coração, né? Mas nós fazemos esse trabalho, temos uma alegria muito grande e fazer esse trabalho aqui no nosso município de Benevide. Nós aqui do projeto Visão Águia, nós temos orgulho de ser do Pará. Legenda Adriana Zanotto